Oi, oi, gente. Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. Meu nome é Day. E no vídeo de hoje, mais um provador Renner com algumas novidades que eu achei aqui em loja. Vai ser um provador rapidinho, mas espero muito que vocês gostem. O cupom, gente, a política que está no momento está aqui na tela, tá? Porque quando eu estou gravando, ele está desativado. Mas pode ser que quando eu postar esse vídeo, o cupom tenha voltado já. Então, vocês vão ver aqui na tela e lá na capa do vídeo qual a promoção vigente no momento. Lembrando que o desconto, ele só vale pelos meus links. Então, através dos meus links, você vai ser direcionado para o site. E lá você consegue completar suas compras. Coloca o meu cupom e você ganha o desconto que tiver vigente no momento. Vamos para o vídeo. Minas, o primeiro look de hoje é essa blusa que eu estava doida para provar. Já tinha postado ela lá no meu Instagram. Se você não me segue, me segue por lá. Mas estava curiosa para mostrar para vocês, né? Para ver a qualidade. E é uma blusa, gente, muito bonita. Nesse estilo que está se vendo muito esse ano, mas que é um clássico, né? Sempre é muito visto esse tipo de blusa no armário feminino. E às vezes está mais em alta, como agora. Essa blusa no ombro só. Candelada. Ela é viscosa com poliamida. Então, ela é super confortável. Molinha. Não pinica em nada, tá? Ela vem em duas versões. Nesse amanteigado aqui. Como se fosse um baunilha ou uma cor de manteiga. Bem clarinha. Um begezinho, né? E também no preto. Aí combinei com essa calça da ferrataria, que também é novidade, tá? A blusa eu trouxe em dois tamanhos. Trouxe na M e trouxe na P. Para ver qual que fica melhor. Essa é a M. Ela é R$99,90. Então, eu gostei bastante. Você precisa sim usar com sutiã. Seja sem alça. Mas aqui, ó. Como eu não sabia que essa blusinha estava aqui hoje. Vim com sutiã tradicional e só descia um pouco a alça. Não sei se dá para vocês perceberem que a alça está aqui assim. Eu acho que dá para passar. Mas se você for muito perfeccionista. Gosta do seu look bem. Sem nenhuma marcação. Coloca um sutiã até um top sem alça. Sabe? Um top, assim. Aqueles tops que não tem costura. Que vai ficar super legal também. Que tem um daqueles até que tem bojo, né? Então, tamanho M, tá? Como ela ficou aqui. Aqui na parte de trás. Esse tamanho não ficou subindo não, gente. Eu achei que ele ficou confortável. Lógico que esse tipo de blusa, com o movimento do dia a dia. Se você for passar um dia inteiro com ela. Ela vai se movimentar um pouco. Mas eu gostei, tá? Esse tamanho, ó. Ele ficou com uma certa folguinha aqui para mim. Talvez levaria a pé. Mas eu vou provar a pé para vocês verem a diferença, tá? E a calça, gente. É uma calça de alcarataria. Eu acredito que essa peça é 100% poliasta, tá? Ela tem elástico aqui atrás. Ficou bem soltinha para mim. Ela está no tamanho M. E é R$179,90. Ela tem esse corte mais larguinha. Mais wide leg. E ela tem duas versões. Nessa preta e na azul marinha. Vou provar as duas também para vocês. Ela não tem nenhum tipo de fechamento, tá? Nem por zíper, nem por nada. Nem por botão. Nem por zíper invisível. Ela, você veste ela assim mesmo, normal, tá? E ela tem bolso. Ó. Ela tem bolsinho aqui. Então, ó. Ficou atrás. Não gosto muito desse acabamento assim, sabe? Mas se vocês são fãs aí de calça de elástico. Tem muita gente que prefere. Então, essa calça aí é uma boa pedida para vocês. Tamanho 38. Não. Tamanho M. R$179,90. Então, lookinho completo. Você poderia, tá? Porque essa calça não tem passante. Mas se tivesse, né? Coloca um cinquinho fininho preto. Ou da cor da calça. E vai ficar um look bem legal. Bem arrumadinho assim. Gostei bastante. Principalmente da parte de cima da blusa. Gostei bastante dessa blusa. Tava super curiosa para provar. Porque eu tava querendo adquirir. Eu disse, eu não queria tanto vestir antes. Para mostrar para as meninas, né? A minha opinião aí, sincera para vocês. Então, gostei bastante, tá? Então, lookinho completo. E não fica transparente. Achei muito bonito. E vamos ver o próximo. Meninas, segunda opção. É o mesmo look, né? Só mudei as cores. A blusinha agora eu tô com o tamanho P, tá? Essa aqui é o tamanho P. Vocês veem que ela fica com menos folga de tecido aqui. No braço também fica mais ajustadinha. Essa é a preta. Mas o acabamento é o mesmo. Um cangaladinho, como vocês podem ver. Tá bem bonito, gente. Essa blusa eu gostei bastante. Essa, no caso, é o tamanho P. E o valor é o mesmo, R$99, tá? E convinei agora com essa calça no azul marinho. Inclusive, essa daqui ficou menos folgada que a outra. Ficou folgada, mas parece que essa daqui ficou melhor, tá? Nesse azul, um azul mais fechado. Não acho que não é tanto azul marinho. Não, azul mais petróleo, sabe? Tá bem bonita também. Essa calça eu gostei mais, inclusive, nesse azul. Mostrei até atrás, ó, para vocês verem como ficou. Mas mesmo assim, aqui atrás não ficou exatamente como eu gosto. Mas tem uma opção aí para você que prefere, né? As calças com elástico, tá? Com acabamento de elástico. Mas gostei bastante dessas duas peças. Principalmente das blusas. Gostei muito das blusas. Então, mais um lookinho aí para vocês. E vamos para o próximo. Meninas, mais um look. Permaneci com a mesma calça ou ferrataria, tá? Não, azul. E combinei agora com essa camisa. Essa camisa, gente, que provavelmente é algodão. Eu esqueci de olhar, tá? Mas vai estar aí na tela as informações da composição. Mas ela não me parece ter nada dela achando. Eu acho que ela é 100% algodão. Um tricoline, aquele algodão mais armadinho, sabe? E tem essa aplicação de bordados em miçangas. Do mesmo tom, né? Azul, só que um tom mais escuro. Mas também delicada, gente. Eu gostei bastante dessa camisa. É o bordado dela em toda a peça. Tanto na frente como atrás. Então, é uma peça um pouco mais delicada em relação à lavagem. Você tem que ter um pouquinho de cuidado. Não dá pra pôr na máquina esse tipo de peça. A não ser que for naqueles saquinhos, sabe? Aí pode ser que tudo dê. Mas é aquele sustinho na água. E ter um pouco de cuidado até eu passar. Pra não passar com muita rapidez. E acabar retirando esse detalhe dela, tá? Essa camisa, eu tô com o tamanho M. Isso. E ela é R$199,90, tá? Eu levaria o tamanho M mesmo, gente. Porque, ó, aqui no ombro ela ficou legal. Não é uma blusa over. É um tamanho tradicional. Mas também não é aquele jeans daquelas camisas bem acinturadas, tá? É um tamanho bem tradicional. Coloquei aqui por dentro até sem um shortinho. E ela não fez tanto o volume, tá? Mas no dia a dia eu usaria com um shortinho pra ficar sem nenhum volume mesmo. Aqui nessa região da calça de afetaria, né? Principalmente porque é assim, porque é toda lisinha. Então, querendo ou não, a camisa deixa um pouquinho mais armada essa região aqui. Então, mais um look aí pra vocês. Um look que pode ser muito bem de trabalho, mas dá pra adaptar essa camisa a um ambiente mais informal, com uma bermuda branca, uma bermuda azul. Dá pra fazer diversas combinações. E também com uma calça de jeans. Então, um look completo. E vamos para o próximo. Meninas, e pra encerrar a nossa provada de hoje, eu disse que a provada era curtinha, mas eu volto pra fazer mais provador reino pra vocês, tá? Agora esse vestido, gente, em viscose com um pouquinho só de poliéster. Esse cheiro mais utilitário. Nessa cor. Essa aqui é mais manteiga ainda, tá? Mais amarelinho ainda. Então, é uma cor super neutra. É uma cor que a gente vê muito no verão, né? Inclusive, já estão aí as tendências dizendo que essa cor vai estar muito em alta no verão, 2025. E é um vestido que fica aqui em cima do joelho, tem abutuamento frontal. Tem esses bolsos, né? Que trazem esse aspecto mais utilitário. Os bolsos são todos abertinhos. Depois, decote V, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Normalmente só quando é com aquela lapela que tamiza. A manguinha é mais alongada, fica bem aqui na vambinha do braço. Não achei ele transparente, gente. Ó, tô só de calcinha. Não tô com shortinha. Se você preferir, usa com shortinha que fica ainda mais confortável. Gostei desse vestido. Achei ele super fresquinho. Uma pegada, assim, mais casual, mais dia a dia, fim de semana, sabe? Gostei bastante. Ele já vem com esse cintinho poliuretano. Mas você pode estar substituindo, colocando o cinto aí da sua preferência. E usando também esse cinto em outras produções. Então, ó. Coloquei a papete, mas desconsiderem. E usem aí com o calçado que vocês mais gostarem. Tô com o tamanho M desse vestido. Ela varia esse tamanho mesmo. E ele é R$239,90. Então, uma boa opção aí pra vocês. Tá? Mais essa novidade aí desse provador de hoje. Meninas, então esse foi o provador de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Mesmo sendo curtinho, né? Mas não quis deixar de fazer esse provador pra vocês, tá? Nesse vídeo, eu gostei bastante daquelas blusas de um ombro só. E gostei também muito desse vestidinho. Conta a você pra mim qual fosse o look preferido. Qual a sua peça preferida. Lembrando que o nosso cupom, se tiver aqui, vai estar aqui na tela. Dizendo qual é o percentual de desconto do momento, tá? Então, aproveita se você for comprar alguma coisa. Ganha desconto. Ajuda o canal. Fortalece o canal. Vou trazer ainda mais provadores pra vocês. Não esquece, gente, de sair, curtir esse vídeo. Deixar um emoji. Deixar qual foi o seu look preferido. Que eu gosto muito de interagir com vocês. Um beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.